E a resposta será, libertai-me, Senhor, por vosso amor. Libertai-me, Senhor, por vosso amor. Inspirai-me, vossa Igreja, em sua missão no mundo, para que seja instrumento de vosso bem. E inspire os homens e as mulheres na prática do bem, da justiça e da paz. Mas nós nos rogamos, libertai-me, Senhor, por vosso amor. Tocai com a força de vossa frondade, os corações endurecidos por causa do egoísmo, da ganância e da ilusão, do possuir, explorando os mais pobres e indefesos. Nós nos rogamos, libertai-me, Senhor, por vosso amor. Ajudai-me, por vossa graça, as comunidades cristãs, para que aprendam o ensinamento do apóstolo Paulo e do Evangelho do vosso Filho. Nós nos rogamos, libertai-me, Senhor, por vosso amor. Abençoai a grande cidade de São Paulo, para que nela aconteça a força da união e da paz, e sejam dissipadas as trevas da maldade, da violência e do egoísmo. Nós nos rogamos. libertai-me, Senhor, por vosso amor. E por esta comunidade, por este texto dos homens, que a conversão possa chegar nos nossos corações e nos nossos lares. Nós nos rogamos. libertai-me, Senhor, por vosso amor.